Bom, seguinte, Fabiolinha, quem é a famosa que foi sensualizar numa foto, mas esqueceu de lavar os pés? Então, ela postou esta foto sensual, que a gente já vai mostrar inteira, vai mostrar o rosto dela. Ela publicou essa foto de lingerie, ajoelhada no sofá, mas o que chamou a atenção do pessoal que segue esta moça nas redes sociais foi o pezinho dela que estava sujo. Ela esqueceu de lavar os pés. Só vou lavar os pés. Manuel, Genaro, Papiola, quem é a famosa que esqueceu de lavar os pés? Gente, é a Geise Arruda. Geise Arruda. Olha como a Geise está bonita, gente. Uma mulher tão sensual como essa, mas de pé sujo, meu. Está com o pé sujo, Geise, lava o pé. Geise. E outro sofá, é claro, vai sujar todo o sofá. Eu chego em casa, eu fico descalço, eu fico andando descalço em casa. Mas você não lava o pé? Mas você bota o seu pezinho naquele sofá. Quem que é que não lava o pé? O de Geis Arruda? Arruda! Tchau, tchau